9h21 e olha a coragem aqui da pessoa sábado né gente, graças a Deus, bom dia espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês passem um final de semana abençoado e tô aqui deitada ainda porque hoje meu marido não foi trabalhar ele tá lá coando café, a Maria já tá correndo pela casa ele levantou agora a pouco também, a gente dormiu tarde ontem assistindo a gente foi dormir uma e pouquinho da manhã aí só no sábado, hoje a gente dormiu até mais tarde né que até no domingo a gente vai na escola dominical então não fica na cama até tarde, dia de semana eu acordo a Ana, vou arrumar a Ana pra ir pra escola e também não durmo até tarde então no sábado às vezes a gente aproveita né tem uma criança aqui correndo e então hoje como eu falei pra vocês, o meu marido não foi trabalhar tem algumas coisas pra fazer em casa gente então nos acompanha aí um pouco no nosso sábado né fala oi aqui Maria oi não tá vendo você? fala oi oi o que o pai tá fazendo? café ele chegou ali na porta e saiu correndo né Maria? sim aí pai coragem né gente vamos começar a carta de vocês né Maria? vem Maria vem não pode comer tudo, interesseiro a Ana também acha que não come um bolo de trigo gente que eu fiz ontem ficou meio escurinho porque ele não queria assar mas ficou gostoso, não ficou ruim não quem gosta de café aí? igual você não existe né João? olha a situação que tá essa casa gente precisando de uma organização e uma limpeza né o bolo aqui meu marido perguntou se a gente queria naquela hora que eu falei pode comer tudo ó ele deu uma queimada porque como eu falei pra vocês ele não queria assar ele tava muito mole aí eu deixei ele até ele assar ele deu uma queimadinha aí ele deixou um pedaço ainda então eu vou limpar e organizar essa casa e a Ana tá aqui no quarto desenhando fazendo não sei o que falou ele desenhou um fusca cadê o fusca? a Ana gosta de desenhar as coisas escrever o nome normal e escrever em inglês ó Betley fusca ficou lindo filho aí então vou arrumar aqui também o meu quarto e deixa eu isso aqui é algumas roupas que eu recolhi lá de fora que eu tinha estendido lá do lado de fora deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu comprei pro meu marido tinha esquecido de mostrar pra vocês ó eu comprei um caiaque pra ele eu comprei ele mais barato gente ó mas tá cheio tá tá novo e ele gosta mesmo é do Malbec né mas como a grana não tava muito alta eu comprei esse aqui ele tá louco no essencial também gente mas por enquanto eu comprei esse vou ver se mais pra frente eu ou ele compro o outro né ele já usou muito esse perfume aqui antigamente ele não gostava muito do cheiro que tinha acostumado né mas é muito gostoso esses caiaques também acho que vocês já estão cansados de ouvir né mas vou falar mais uma vez pra poder relembrar eu vou organizar e limpar essa casa mas ainda tô sem tripé gente então eu não vou mostrar passo a passo pra vocês no último vídeo eu mostrei né eu tentei colocar o celular em alguns lugares não mostrou assim perfeitamente mas deu pra dar uma animada aí né gente no último vídeo pra quem não viu ainda tá aqui nos cards eu sempre deixo nos cards né os últimos vídeos que eu fiz então tá aí nos cards né que ontem eu dei uma limpeza e uma organização nessa casa daí eu mostrei tudo pra vocês então hoje eu não vou mostrar né vou fazer minhas coisas aqui e levando meu celular assistindo alguns vídeos né que eu também amo acompanhar algumas amigas e amo ver vídeo então bora arrumar essa casa né gente meu marido saiu como vocês viram ele foi acho que lá na fábrica no serviço dele conversar com o patrão dele aí depois ele já vem o quarto da Ana ela já arrumou gente não fica 100% ai Ana sou espertinha o berço da Maria você não arrumou né tem coragem de rir ainda vem aqui arrumar pra mãe então ela vai a cama dela arrumou certinho ela vai arrumar o berço da Maria também agora eu só tirar o pozinho minhas coisas de limpar a casa gente acabou tudo eu falei pra Ana ir lá buscar uma que boa pra limpar as coisas já dá um cheirinho né e desinfecta que eu tô só com detergente terminei de recolher gente toda a roupa que eu estendi ontem que eu lavei ontem né então já arrumei tudo aqui pra dentro tirei pó limpei o chão com que boa como eu falei pra vocês né água sanitária tá tudo limpinho cheiroso o banheiro também aí agora aqui tá as baguncinhas das meninas né que elas tão brincando aí aqui só falta a louça fazer comida e agora a gente vai lavar a área posso ir lá? não todo mundo lava a área né xodó esse cano fica escapando ó ele enche de sujeira viu a brinquedo cai dentro isso aí tá precisando afastar essa máquina se for do lugar e o medo que eu tenho a gente tem sapo que a gente tem sapo que a gente tem sapo Música 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 gente, ó, ficou bem limpinho, aí já rapei aqui, ó, agora falta só só secar, vou terminar de secar aqui, eu mostro pra vocês tudo prontinho, as meninas tá aí assistindo e prontinho, gente, acabei aqui, ó sequei tudo, coloquei as cadeiras aqui no lugar, já já meu marido pendura o balanço da Marília de novo e aqui tá tudo sequinho, ó tudo limpinho, graças a Deus e aqui atrás, ó, aqui eu deixo tapetes e panos limpos, né e nesse balde aqui tem tapete calçado, as coisas sujas pra eu poder lavar esse tanque é encardido mesmo, gente ele é muito velho, eu nem uso ele, ele fica aqui só pra lavar calçado, uma coisa ou outra e aqui é roupa de molho então ficou assim, tudo limpinho, né agora esses brinquedos da Maria eu guardo isso aqui embaixo da cama delas agora eu vou lavar a louça e fazer um almoço pra gente né, que já são 11h58, tô com fome aqui tá limpinho também, gente, ó, esqueci de mostrar pra vocês a gente jogou água por tudo, meu marido jogou água no carro também, tá tudo certinho o xodó até se escondeu, tá deitado lá pra terra com medo da água logo, logo, tem que dar banho nele de novo é, vida boa de vocês, hein que vida boa, né, descabelhada, mamãe o que vocês estão fazendo? hã? vocês estão assistindo? três desocupados deitadão de boa, né Maria eu tô aqui, gente, tô lavando louça e eu coloquei aqui, ó, um frango já, já, tá, tipo dando uma cozinhadinha nele coloquei, né, alho, cebola, banha tá, sal, tá bem gostosinho aí eu vou esperar ele dar uma cozinhadinha aqui e eu vou fazer com macarrão, gente com a delícia, minha sogra sempre fazia e eu também sempre fazia mas faz muito tempo que eu não faço mais e depois eu mostro pra vocês como fica fica muito bom eu espero primeiro ele dar uma douradinha aqui, sabe uma fritadinha aí depois eu preencho de água coloco macarrão e deixo cozinhar nossa, fica muito bom eu coloco pressão daí, né essa tampinha tá aqui só pra pra ele dar uma cozinhadinha primeiro deixa eu terminar aqui minha louça tô com meu celular aqui na janela vendo o vídeo e lavando louça vem cá gente olha lá a cara do pai lá na porta né Maria vem aqui contar o que você faz fala assim gente, eu vivo correndo abraçar minha mamãe e falo assim pra ela sabia que você é linda? fala pra mãe, o que você fala? sabia que você é linda eu venho e abraço minha mamãe e falo mãe, sabia que você é linda? aí eu falo sabia que você é maravilhosa? aí nós ficamos falando isso uma pra outra, né? né amor? pode ficar com vergonha porque isso não combina com você faz como que você faz com a mãe mãe, sabia que você é linda? bigode, bigode, bigode ela vive fazendo isso, gente ela vive olha lá o ciumento lá com a cabeça lá na porta olha o jeito disso olha o jeito daquilo, Maria a cabecinha do pai lá olha lá a cabecinha do pai lá a Maria é muito carinhosa, gente tadinha ela vira e mexe ela vem me abraçar e me beija mãe, sabia que você é linda? me dá um, sabe? uma vontade de apertar? a Ana, ela já é mais séria assim, a Ana não é se declarar tanto já Maria, Senhor amado pronto, gente olha, depois meu Deus, olha os gritos depois que eu coloquei o frango, né? e ele deu uma cozinhadinha só com a agulha dele mesmo e depois deu uma fritadinha também eu coloquei a água e agora eu vou pegar o macarrão e vou picar aqui dentro e vou colocar a pressão, né? deixa eu ver o que está acontecendo ali o que é isso? você rodou ela, Divaldo? não me enxorou, né? o que você fez com ela? me enxorou ela então você balangou alto, Divaldo com certeza com certeza você balançou ela alto não precisa ter medo, Maria meu Deus do céu medrosa aí a pessoa está cheia de cimento que estava no serviço e deita no sofá está marrando o ferro está marrando o ferro, bebê vocês estão ouvindo a folgagem demais hoje né? olha que delícia, gente está pronto já é 1h17 aqui o almoço dia de sábado e domingo só é tarde, gente vocês, me conta aí quem viu o vídeo até aqui me fala aí vocês almoçam tarde também no sábado e no domingo então aqui ele está com um pouquinho mais de aguinha mas eu vou tirar para mim e para as meninas que a Ana também está morrendo de fome então a gente vai comer aí eu vou deixar o fogo aqui ligado ainda mais um pouco para ele dar uma secadinha porque meu marido não gosta, gente de sopa então para ele tem que ficar bem sequinho então vou colocar para nós e para ele vou deixar aqui no fogo mais um pouquinho até secar mais o restante da aguinha assim, gente ela está quase sequinha já e eu vou desligar o fogo porque ele dá uma esfriadinha e ele termina de secar daí não fica com muito caldinho o que? vamos, papá? mamãe colocou aqui para nós, papá humm eba Chaves, Maria pelo menos dia de sábado tem, né? mas você viu, de volta que estava passando salada mista ela falou depois é o Chaves ela falou que fora só dia de sábado agora passa será que a pessoa gostou? mentiroso mentiroso de volta para, mentir é pecado ficou com vergonha que eu peguei ele com a panela para ele comer ele está fingindo que vai dar para o cachorro cínico, velho aqui, é pecado mentir, tá? você já comeu, Chodan? ganhando carne aí ele está certo vai ficar só um pouquinho tem que comer não precisa ter vergonha eu amo comer na panela assim, restinho nossa gente, agora é 2h15 meu marido foi lá no dono da casa com um amigo dele que trabalha com ele veio essa casa aqui da frente para poder alugar e eu queria fazer um convite para vocês que ainda não me seguem lá no Instagram gente, todos vocês que tem Instagram eu convido vocês a me seguir por lá e está aqui na descrição do vídeo o link tanto do Instagram e do Facebook também me acompanham por lá que vocês vão me deixar muito feliz em eu chegar nos meus primeiros mil inscritos lá no Instagram é, seguidores, né? lá é seguidores no Instagram eu acho que eu estou com 400 e alguma coisinha ainda, gente mas eu vou ficar muito feliz de ter vocês por lá também e no Facebook também, né? como eu falei para vocês sempre eu deixo em todos os vídeos na descrição do vídeo então agora a gente já almoçou, né? a Maria está ali assistindo Chaves a Ana está aqui escrevendo e eu acho acho, acho, né gente? que nós não vamos fazer mais nada de interessante hoje, só vamos ficar deitado mesmo deita na área deita lá dentro anda para lá e para cá, né Ana? não decide onde fica e a gente estava querendo ir lá no meu sogro, né? onde é o novo sítio lá onde ele mudou mas acho que hoje a gente não vai vamos só amanhã se não chover né? lá a gente não conhece ainda mas quando eu for lá eu vou mostrar tudinho para vocês como é lá e eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vlog deixa aquele like, gente para mim que me ajuda muito se inscreva você que ainda não é inscrito e compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares um super beijo no coração de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau que Deus abençoe grandemente seu lar e sua família tchau, Ana tchau Ana, continue aí no Fusca, né fia? tchau, Maria dá tchau tchau tchau, tchau tchau tchau